A Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou ontem a primeira de 57 emendas ao projeto que regulamenta aplicativos de transporte como o Uber na capital. A apreciação das emendas continua na segunda-feira. Na sessão de ontem, clima tenso entre motoristas e táxi e de Uber. Logo na entrada da Câmara, placas orientavam. Taxistas para um lado e motoristas do Uber para o outro. Foram distribuídas 200 senhas, 100 para cada grupo. E agentes da Guarda Municipal acompanhavam de perto a movimentação no plenário. Mas taxistas entraram na área destinada ao Uber. Foi o início de uma confusão. Pode tirar! Eles são taxistas! Eu sou taxista! Eu trabalho 45 horas! O Sindicato dos Taxistas de Porto Alegre concorda com a regulamentação do serviço de transporte privado por aplicativo, desde que as empresas cumpram regras. Se regulamentar a quantidade, que é o que traz prejuízo para todos nós, que hoje é um número elevado, ao qual pode quebrar um sistema e quebrar até eles mesmos. Então é responsabilidade da Câmara de Vereadores aprovar um projeto com limitações de veículo. Apesar de ser a favor da regulamentação, a associação que representa motoristas da Uber diz que o projeto deveria ser mais debatido. E critica alguns pontos da proposta, como a cobrança de uma taxa de R$ 180,00 mensais pela EPTC e a identificação dos carros. A gente não concorda com a questão da placa vermelha, a gente também não concorda com a questão da desivagem dos carros e identificação dos veículos. O ideal seria uma flexibilização. Essa taxa tem que ser cobrada de acordo com o trabalho que o motorista vai exercer. Não de uma forma simplificada, bota um valor e cobra, porque isso aí acaba onerando os motoristas de forma diferente. Para o relator do projeto, o assunto vem sendo discutido há bastante tempo e a Câmara já pode chegar a uma decisão. E é um momento que nós precisamos tomar uma decisão. Os vereadores têm essa responsabilidade de votar favorável ou não. O que não podemos mais é deixar que as coisas fiquem como estão na cidade, aonde tu tem motoristas de Uber sendo pegos pela EPTC e sofrendo as devidas multas e não estando regularizados. O projeto de lei de autoria do Executivo deve ser votado logo após o primeiro turno das eleições municipais.